Olá pessoal, vamos continuar com as nossas partidinhas, as nossas posições de checkmate, de tática Mate em 1, brancas jogam Posição fácil, né gente? Parece posição de livro, pra ensinar mesmo, né? Porque vejam que o checkmate com torre e cavalo é uma coisa que acontece muito nas partidas Em que o cavalo vai roubar duas casas de saída do rei e a torre vai completar o checkmate atacando pela linha ou pela coluna E o peão aqui tirando a única casa de fuga do rei E vejam como as pretas tem uma torre inteira a mais, tem os peões bem mais avançados, perto da coroação E não adianta nada se o rei tá em rede de checkmate Muito bem, brancas jogam e mate em 1 Pode dar uma pausa, aqui seria Bispo H6, checkmate Vejam como a dama tira todas as casas de saída do rei e a torre termina de completar o serviço Brancas jogam, mate em 1 E pessoal, espero que vocês tenham encontrado Dama e 5, checkmate Brancas jogam, mate em 1 Tranquilo, né? Um semi-gavetão aí com torre e c8 Por que eu digo semi-gavetão? Porque apesar das pretas terem aberto o respiro Pro rei poder fugir A dama atacou a casa ali Podia ser um bispo também Isso acontece muito Esse tipo de coisa acontece muito nas partidas ocasionais Muito bem Brancas jogam, mate em 1 Aqui eu acho que tem mais de uma opção Muito bem, ele jogou Dama d5, mate Mas também bispo D5, checkmate Legal, né? Brancas jogam, mate em 1 Esse é fácil Espero que você tenha visto Torre b8 Brancas jogam, mate em 1 Aqui é aquele padrão O bispo está cortando aqui a saída do rei A própria torre dele Então empurra a dama uma casa para frente E está aí feito o checkmate Em que o rei não tem mais saída Brancas jogam, mate em 1 Muito bem Que posição pitoresca, né? Porque as As brancas aqui sacrificaram as duas torres O rei está no centro Tá, tem um monte de peça em volta E acabam E acabam Ganhando com um simples Dama por H7, checkmate A típica E era um jogo clássico, né? Clássico com rating ainda Quer dizer Aqui o jogador das pretas Deixou passar, né? Se entusiasmou pelo ganho de material Que já tinha Já tinha uma torre aí E tinha o rei branco exposto Que pena Ah, essa é muito tranquila Brancas jogam, mate em 1 Sem dificuldades, né? Torre D8 Aqui, pessoal Brancas jogam e ganham Bem tranquilo Dama G7, checkmate E aqui, pessoal Brancas jogam, mate em 1 Vejam que o último lance Foi torre A6 Com dois pontos de interrogação Mate em 1 Espero que todo mundo tenha visto Ataque na bateria A bateria na diagonal Diagonal branca Contra o rock Nós vimos isso agora há pouco E em vídeo passado A gente viu nessa diagonal preta aqui Dama por H7 Checkmate Muito bem Brancas jogam Mate em 1 Tranquilo, né? Torre H6 Muito bem Brancas jogam Mate em 1 Dama versus F7 Checkmate Ó, duas damas no tabuleiro Duas torres Meu Deus do céu Tem tudo pra dar mate Aqui, né? Brancas jogam e ganham Qual é o lance? Dama D8 Checkmate Muito bom Aqui tem peão Aqui tem a dama Tem a própria outra dama Os peões trancando Fantástico Vamos ver mais uma Bem tranquilo, pessoal Pelo menos Três respostas Pode pausar Então, gente Dama C1 é mate Dama D1 é mate E torre D1 Também é checkmate Vamos ver o que ele escolheu Dama B2 Uma quarta opção De checkmate Muito bom Brancas jogam Mate em 1 Torre D8, né? Aí, ó Tranquilo Brancas jogam Mate em 1 Tem mais de uma opção aqui Muito bem Dama G2 Mas podia ser dama F1 também Né? Olha aí, ó Brancas jogam Checkmate em 1 Lance Fácil, né? Torre por A7 Checkmate Brancas jogam e ganham Tranquilo Dama por G7 Checkmate Observe A bateria na diagonal Na grande diagonal preta Contra o O Roque Ou O restinho de Roque, né? As ruínas do Roque Brancas jogam Mate em 1 Tranquilo Dama G7 Um padrão aí Que nós vemos Sempre que as pretas Fazem o fianchetto O fianchetto é avançar O peão para G7 E colocar o bispo Aqui em G7 Quando esse bispo É trocado E não tem oponente O lado que tem O bispo de casa De casa preta Tem uma vantagem enorme Porque ele tem Uma peça Que não pode ser Contrabalanceada Pelas peças pretas É, pessoal Mate em 1 Parece que tem Um monte de solução Aqui, né? Tranquilo Torre H8 É isso aí Vamos ver se tem Alguma outra É, a dama Tá muito longe Pra fazer Acho que não É, pessoal Brancas jogam Mate em 1 Dama D7 Não vale o cheque Com a torre Porque a preta Pode obstruir Olha aqui Claro Leva o mate De qualquer jeito Mas Não vamos perder tempo Vamos dar o mate De imediato Esse aqui Muito fácil Torre C8 E esse aqui, pessoal Cheque mate bonito Pra encerrar O vídeo 5 segundos Cavalo G6 Cheque mate Que coisa maravilhosa Cheque mate Ganhando a dama Que tinha que valer mais Não pode tirar o peão Porque tá cravado A dama ataca Lindíssimo Muito legal Muito legal Então, pessoal Com esse checkmate aí Maravilhoso Eu encerro o vídeo Muito obrigado Até a próxima